Bora para mais um brincadeiras que podem ser feitas em casa Hoje vamos fazer a brincadeira de futebol de tampinhas Então temos aqui uma mesa lisa E seis tampinhas com cores diferentes Vou lembrar as regras Só pode dar com o peteleco Onde parar a tampinha vai ficar para a próxima jogada Se ela cair do tampo que é a mesa Ela vai voltar para o início Se ela atingir o gol vai tirar a jogada Para começar a reprimirante para o IPA Os dois jogadores Não, começa lá de trás Boa, atirou O que é que é que é que é sempre perdura? Ah, não? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho